Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamadas catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas que são medidos conforme a modificação da figura. Serve para alguma coisa isso? Não. Então, o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir na segunda catraca de modo que à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira. A cara volta completa. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, essa questão, tu olha aí a geometria, mas na real ela não é geometria. Beleza? Ela é uma regra de três. Isso mesmo. Então, vamos lá. Você tem aqui 7 centímetros e tem a distância, né? A distância entre aqui, você vai ter um e vai ter o outro, né? Aí ele quer a distância aqui que vai rodar. O que vai rodar. Você pode fazer como comprimento da circunferência, que no final é a distância. Então, qual é o grande bizu que tu vai fazer? Tu quer o diâmetro. Vamos botar aqui diâmetro e distância. Eu vou botar DZ. Eu vou botar que aqui são 7 centímetros de diâmetro e aqui eu vou botar que a distância é 100. 100 metros, 100 centímetros, como queira. Por que eu vou botar que a distância é 100, galera? A maldade. Essa é a maldade que eu estou te dando. Porque eu não sei qual é a distância. Eu posso botar uma letra. Eu posso fazer o comprimento da circunferência. No final, eu vou cancelar, que é uma regra de três. Aí o novo diâmetro vai ser X. Só que aqui vai ficar 150. Não entendi por que ali vai ficar 150, Renato. Porque vai ser os 100 do primeiro mais 50% do segundo, né? Que tem que ser 50% a mais, né? Então, 50% de 100 vai ser 150. Por isso que fica 150. Aí agora eu analiso. A distância é 100, correto? Foi um diâmetro de 7. Se eu tiver uma distância maior, o diâmetro vai ser o quê? Menor, para aumentar, beleza? Então, elas são inversamente. Essa regra de três é só multiplicar reto. Aí a brincadeira fica. Vou trazer para cá. 150X igual a 7 vezes 100. Quanto é 7 vezes 100, galera? É 700. Então, fica 700 divididos por 150. Show? Corta o zero. Tuf, tuf. 70 dividido por 15. 70 dividido por 15. Isso daí vai dar aproximadamente 4,7. Aí é que entra a maldade. Pega a maldade aqui comigo. Tu vai pegar 70 e vai dividir por 15. Beleza? Você vai olhar para a resposta. Na hora de dividir para encontrar a resposta, eu li sempre para a resposta. 2, 3, 4, 5 e 1. Primeiro número só pode ser 2, 3, 4 ou 5. Cara, eu vou direto no 4 porque 15 vezes 4 é 60. Então, já vai dar. Vai sobrar 10, né? Então, galera, qual é o único número que começa... A única opção que começa com 4? Só a letra C. Então, marca o V da vitória e vai se embora. Acabou.